Música Olha, vamos mostrar agora a segunda e última reportagem da série especial sobre os desafios enfrentados por um grupo de estudantes na Floresta Nacional do Antimari para chegar até a saula de aula. Eles precisam superar a mata fechada e seus perigos naturais, mas as dificuldades não param por aí. Os alunos estudam em um local que sequer possui banheiro. E mesmo assim, os meninos e meninas que vamos conhecer agora não deixam de estudar, não deixam de sonhar com um futuro melhor. Reportagem de Jair Alves e Wesley Moraes. Acompanhe. No quadro, a professora ensina lições de matemática que vão servir para a vida toda. Se Juliana tirasse o feijão da místia, quanto teria que pagar? E quanto sobraria de troco? Nesta escola, são 10 alunos. Eles estão acomodados, estudando, mas chegar até aqui não é nada fácil. Música Nós já estamos prontos para seguir viagem por essa estrada de terra. A partir de agora, o carro não tem mais acesso. Nosso meio de transporte vai ser esta motocicleta. Nosso destino local conhecido como Cachorra Magra. Pela estrada aberta no meio da floresta, não é difícil entender o porquê desse nome. Música É preciso redobrar a atenção e torcer para a moto não apresentar nenhum problema mecânico. Nós já estamos há aproximadamente uma hora aqui por esse caminho. Olha só o tamanho da nossa dificuldade, muita lama. E, por enquanto, não avistamos nada ainda pela frente, nenhuma casa, nenhum morador. Tem bastante chão pela frente. A gente não sabe quanto vai chegar por lá. Não sabemos também quantos quilômetros percorremos e nem quantos faltam aí pela frente. Música Ao todo, foram 14 longos quilômetros até encontrar a primeira casa. Lugar onde também vamos passar a noite. Hoje nós vamos passar a noite aqui na casa da Daiane e do Eliandro. Momento da janta que nós temos hoje. Hoje nós temos carne de caça aqui, né, a carne especial, a carne que a gente sempre costuma comer aqui, né, todos os dias. Às vezes não temos, mas tem uma pacazinha, um peixe. Então isso pra nós é dificilmente faltar na nossa mesa. Então, uma boa janta a todos, né? Obrigada. Vamos jantar então, porque hoje o dia foi bastante corrido e longo. E longo, né? É verdade. Hoje foi um pouco meio complicado pra gente achar a caça, mas até que encontremos. Agora vamos saborear. Exatamente. Agora vamos comer, encher a barriga e ficar satisfeito. Chega de conversa. É. O sol atrás da castanheira, uma das árvores mais imponentes da Amazônia, anuncia que o dia vai ser longo. Hoje vamos acompanhar os irmãos Felipe e Débora. A pé, eles seguem para se encontrar com outros colegas de sala. Agora começa a parte mais difícil dos alunos indo pra escola. Eles vão seguir pela mata fechada. Todos no maior cuidado, porque sabem que não é nada fácil encarar esse caminho que é estreito. de um lado e do outro. Só tem mata. Pelos varadouros, esse caminho aberto na mata, os alunos seguem adiante. Todos os dias é assim. A travessia leva, em média, uma hora. Nesse ambiente selvagem, surpresas nada agradáveis já apareceram e assustaram. Foi aqui que ela passou. Ela quem? A onça. A onça passou por aqui? Foi. E vocês viram ela? Sou eu que vi. Os andas gritando, né? Conversando. Eu vi aí. No momento que você viu a onça, como é que você ficou? Eu fiquei quieto, só parei. Daí ela passou pro ovo que deu aqui, pulou pra mata e sumiu. No momento que vocês viram a onça, vocês voltaram pra trás, foram pra frente? Foram pra frente. Com medo, andando rápido. A gente fica atropelando a gente. Pisando nos pés uns da outra. Tô mais medo de cobra do que de onça. Por quê? Porque a onça, eu tô na armada, eu mato ela e a cobra. Me mata e eu não vejo, porque ela é a cor da folha. Ela é baixinha e ninguém vê. Tem que passar com o maior cuidado. Principalmente de noite, porque a gente vai esperar, a gente tem que ir mais focando mais pros pés. Até hoje, nenhum imprevisto aconteceu com os alunos. Pra eles, isso tem uma explicação. Vocês entram aqui na mata, vocês pedem a proteção de quem? De Deus. Só ele mesmo pra conduzir vocês, né? É. E hoje, estão com medo da onça aparecer aqui de novo? Tô. Então vamos embora, que eu não quero ver a onça também não. No meio do caminho, surge uma ponte. Mas olha só a situação desta aqui. Os alunos passam diariamente por este local. Hoje eu vou passar pela primeira vez. Eles passam em pé. Alguns dizem que de olho fechado. Eu não arrisco. Vou passar por aqui, com o maior cuidado possível. Pra tudo correr bem. Na metade do caminho. Vamos lá. Pronto. Passei. Consegui. Todos passam pela ponte improvisada sem nenhum problema. Até que um deles o surpreende. Olha esse daí. Esse passa correndo. Atravecei aqui com a água, sim. Nadando, tá ali, sim. E aqui passa correndo. É. Correndo. Já passei de olho fechado. De longe, avistamos a escola de madeira. Os estudantes entram. E enfim, a aula começa. Hoje, eles vão aprender a resolver situações que envolvem dinheiro. Seis, sete, oito, um, nove. Viu como não foi nada fácil chegar até aqui. Mas o que motiva essas crianças a estarem em sala de aula? Estudar pra ser alguém na vida, né? Pra saber ter responsabilidade pelas coisas. Se não bastasse a saga de percorrer o caminho que os leva até o endereço para ser alguém na vida, as dificuldades em sala de aula também são reais. A estrutura de madeira e os livros estão sendo consumidos por cupins. O telhado de zinco e a pouca ventilação faz o calor aumentar ainda mais e ficar próximo dos 40 graus. O bebedouro é improvisado. Por aqui, banheiro não existe. Para fazer alguma necessidade, é preciso ir à mata. Existe um local onde vão os meninos e onde vão as meninas ou não? Não, aqui só é um. Menino, menina, todo mundo aqui. Mas um vem cada vez, né? É um bem os meninos e é irmão. Maria Luzeni é professora da escola há dois anos. Ela é um exemplo de persistência e amor pelo que faz. Por causa da distância, a mulher só vai em casa aos fins de semana. Se fosse olhar apenas o salário como recompensa de tanto esforço, Luzeni não tinha nem começado. Estou aqui não é pelo salário, e sim pelo amor, né? O amor ao próximo. Porque o salário não... Pelo salário mesmo não valeria a pena eu estar aqui. Além da aula, a professora é uma espécie de faz-tudo, desde a limpeza ao preparo da merenda. O reconhecimento vem dos próprios alunos e é o que move Maria Luzeni a seguir em frente. Estou aprendendo, a professora ensinar bem. As outras professoras não ensinavam bem, só copiavam, não explicavam, né? Ela explica bem e estou aprendendo. É legal. Para querer ser alguma coisa na vida, né? Tem que lutar. E mesmo diante de tantas incertezas, eles não deixam de sonhar com o futuro. O que você quer ser? Professora. Por que você quer ser professora? Porque é legal. Ensinar outras pessoas. Então, já está de ser médica e me formar. Vocês estão liberados hoje, tá? Amanhã a gente corrige o exercício. Vão com cuidado na mata, não vão brincando, vão direto para casa, não se empaio com nada. Amanhã de vocês não ficar preocupados. Os estudantes vão embora e a esperança por dias melhores é como o nascer do sol, que se renova a cada manhã. A gente esperamos que eles façam alguma coisa pela gente, porque é importante uma escola aqui para os nossos filhos estudarem, né? E aprender alguma coisa, porque a oportunidade é difícil aparecer. Então, vamos lá. Estava vendo aqui esse material do Wesley Moraes e me lembrando que esses garotos aí enfrentam onça, cobra, inseto. Aí tem menino da cidade que mora na porta da escola, que o pai e a mãe vai levar e trazer de carro com ar-condicionado, mas ainda acha ruim, tem preguiça de levantar cedo para ir para a escola. É aí onde a gente percebe quem dá valor a uma oportunidade, quem quer vencer na vida e quem quer moleza, né? Legenda Adriana Zanotto